O dia que o Papai Noel comeu a minha mãe, era uma brilhante noite de véspera de Natal. E estava eu, um pequeno girinico andando pelo shopping. Até que de repente eu me deparo com o incrível velho barbudo, o famigerado Papai Natal. Assim que eu vi ele, eu fui correndo loucamente até o Senhor Natal. Percebi que ele estava entregando presente para todas as crianças carentes por lá. E aí, Papai Natal, de Natal, quero duas pedras de crack e um pininho de pó. Tamo aqui, homem. Só não fuma todo, senão tu vai de lalá antes do Natal, hein. E logo depois chegou a minha vez. Papai Natal, eu sempre quis ter um irmãozinho, só que minha mãe nunca quis comprar um pra mim. A mãe não quer comprar um irmãozinho pra você? Não, Papai Natal, você poderia me dar um irmãozinho de presente? É claro, meu garoto. Só me fala onde fica a tua casa que eu vou lá entregar com minhas renas e meu tenor. Ah, eu moro logo ali na esquina, numa casa verde com marrom cocô. Ok, então. Pode deixar que Papai Natal vai entregar teu presente aí. Obrigado, obrigado. É Natal. É Natal, é Natal. Pega no meu pau. Feliz Natal, mamãe. Feliz Natal. Mãe? Oh, 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 oh.